Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu trago para vocês nesse vídeo, desta feita, não é sobre eco bags, que são sacolas feitas com tecidos de guarda-chuva, que a gente recolhe nas ruas, ou algumas pessoas também doam para nós. Desta feita, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazerem um pacote para os correios do Mercado Livre bem seguro. Geralmente as pessoas colocam muito papelão, colocam muita coisa para poder fechar a caixa e a caixa ficar firme. O isopor, os papelão para reforçar o jornal para não vibrar muito dentro, e para proteger também nos correios até chegar ao cliente, a gente deve colocar. Mas, pessoal, aqui tem um jeito seguro e simples de você extravar a caixa para ela ficar bem firme. E também vocês vão economizar no durex, porque ainda tem a segunda parte desse vídeo que eu vou explicar para vocês. Então é isso aí, pessoal. Vocês medem a fita bem grandona, bem grandona, se estica, põe ela aqui no meio, traça ela aqui, depois vocês passam do outro lado e vem traçando aqui, pessoal. Vocês colocam uma dentro da outra assim, vai traçando e vai fazendo o jogo da velha. Está vendo aí? Primeiro vocês põem no meio, deixam as pontas bem grandes e trava no meio. Quando vocês travar no meio, você gira ela e abraça ela de novo, depois gira lá e abraça. Usa a criatividade aí, pessoal. Não é difícil fazer. Depois, pessoal, aí vem a segunda parte deste vídeo, que é uma forma para vocês economizar durex e também para a embalagem ficar bem lacrada, de uma forma bem econômica também, para que ninguém venha violar. Vocês vão colocar, pessoal, é que eu estou filmando com uma mão e não dá para fazer. Vocês vão colocar um saco plástico, pessoal, cobrindo a caixa, está vendo? Depois, em vez de vocês colocar durex para fechar a caixa inteira, você coloca durex só nas pontas, pessoal, porque o plástico aí já está substituindo todo o durex que você ia colocar, dando assim uma economia de 100% de durex, porque durex aqui onde eu moro está um pouco caro, pessoal. Então, se cada vez que você for fazer uma entrega, você tem que gastar com papel, com tinta de impressora, com papel A4 para impressora, com durex, vai ficar um pouco assim... o custo-benefício vai ficar um pouco ruim, um pouco salgado. E muitas vezes o cliente não entende isso, pessoal. Lembra quando eu tracei com fita lá dentro? Então, isso aí já substitui 80% do durex, você fazendo bem certinho, bem firme, a caixa fica durinha, você colocou os papéis, ou pôr por dentro, reforçou bem bonitinho. Depois, vocês vão fazer isso, pessoal. Vocês vão colocar um saco plástico bem grande, aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão travar com o durex aqui, esticar, até pegar essa outra parte aqui, e fazer assim a cruz do durex. Vendo? E conforme vocês forem fechando, vocês esticam bem, porque quanto mais você esticar o plástico e mais você esticar o durex, mais aderente ele fica, igual a fita isolante. Você dando uma esticadinha de um centímetro nela, ela vai afinar, mas vai ficar mais colante. E o plástico também, conforme você estica o durex e estica o plástico, ele vai ficando mais firme na caixa. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um feliz ano novo para todos. Até o próximo vídeo. Dê um like aí para ajudar no canal, né? E compartilhe com os amigos aí. Abraço!